ó e olha ela eu não meu amigo cadê tudo e olha aqui olha aqui olha aqui dá um joia aqui eu tô aqui sempre barulho sym também aqui precisando gente eu tenho garantida a sempre né Oi Oi ué não sei eu tenho que conversar agora com meu amigo então me fala não o coração para o mundo entendeu que para mim ele conseguiu abrir não é eu sei ela já ganhou graças a Deus não ela cresceu sempre ela e para essa segunda dona Boa tarde Rio gente que tudo né a outra se achar a pose a gente ela me pediu para tirar um retrato dela ali eu vou fazer ou não e aí e fala Cristina cadê o retrato que eu tirei o gente pega print tá uma nova doença agora pega print aí mesmo baltina vai gente ela não consegue colocar a coisa junto ó ó e o plantão nossa senhora essa garga coste filha o assunto percebe tirou o plantão do Jornal da Globo informa aqui ela acabou de confirmar com o povo da Globo da produção do Big Brother Brasil que ela vai para a final o que não é nada nem nada importante isso tudo é a Munique campeã agora na Paula na final eu odeio Obrigado.